Plano 100 Morumbi, prepare-se, você vai mudar agora. Santa Mônica, o edifício Santa Mônica, entrega quando, Atilio? Entrega agora em setembro de 2000. Quem tá assistindo Shop Tour, vai lá no local, já vai ver o apartamento pronto. Um apartamento decorado. O prédio tá pronto pra você morar. E é fácil chegar, fica na rua do símbolo número 100, né? Número 100, exatamente. A pessoa vindo pela Giovanni tem acesso? Ah, sem dúvida nenhuma. Avenida Giovanni Grons ou Jorge João Saad. Você tem pela Giovanni Grons, que é a altura do número 5000, você já tem acesso. Tem Avenida Jorge João Saad, Avenida Morumbi também, né? Também, também. Você tem próximo Shopping Jardim Sul, que tá muito bonito. Tem hipermercado, o comércio é muito forte. A Giovanni tem o comércio completo. Academia, bancos e escolas, que você vai ter tudo. E o prédio oferece também infraestrutura de lazer, né? Exatamente. O playground pra criançada, vestiário pra diarista, projeto paisagístico, salão de festas e central de PABX montada. O apartamento de três dormitórios com uma suíte e escritório e são duas vagas de garagem, né? Duas vagas de garagem. E repetindo, está pronto pra você mudar. Tem apartamento decorado no local pra você conhecer toda a infraestrutura do prédio que está pronto pra você fazer a sua proposta. Como é Plano 100, é facilitado, certo? Exatamente. Então a pessoa tem bônus, no caso aqui? Exatamente, também temos um bônus aí. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Apartamentos de três dormitórios com suíte ou quatro dormitórios. É. No valor total de 153 por 133 mil reais. Quer dizer, o bônus aí é de 20 mil reais. 20 mil reais. 20 mil reais. Você vai chegar lá, tem plantão diariamente das 9 às 19 horas. Anota o endereço. Rua do Símbolo, número 100, Morumbi. Mais um Plano 100 pra você adquirir o seu apartamento. É o edifício Santa Mônica, é isso? Exatamente. Venha fazer a visita.